Tem mais notícia, mais informação, vamos voltar a falar de transição de governo. Paula Lobão, ao vivo mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan, conta pra gente, um ex-ministro já pediu pra sair da equipe do governo Lula? Quem é esse ex-ministro, hein? Pois é, Daniel, de volta aqui pra te dar essa resposta. Guido Mantega, isso mesmo, ele que é ex-ministro do governo Dilma Rousseff, pediu pra sair da equipe de transição, ele que tava integrando essa equipe desde a semana passada no grupo temático ali relacionado ao planejamento, orçamento, contas públicas, a parte financeira, né? Ele enviou pro vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, ele enviou uma carta explicando os motivos pra ter pedido pra sair. Entre esses motivos está aquela condenação que ele teve em 2016, 2018, ali no Tribunal de Contas da União, e por conta dessa condenação, ele estaria aí impedido temporariamente de ocupar cargos públicos. Mas nessa mesma carta, Daniel, o Guido Mantega fala pra Geraldo Alckmin que ele acredita ter sido condenado injustamente, e também relembra que ele aceitou o convite de fazer parte da equipe de transição do governo eleito de forma voluntária, não de forma remunerada, né? Mas ele fala também que por conta desses fatos, principalmente a questão aí da condenação do TCU, ele fala que esse fato está servindo aí de munição pra adversários políticos, que adversários políticos estariam explorando essa questão e fazendo com que o clima de trabalho ficasse ruim, então ele não se sente mais à vontade, e aí Daniel, ele pediu pra sair, não faz parte mais da equipe de transição. Então, vamos lá.